Esse período é importante porque remete a nossa tradição judaico-cristã, né? Nós fazemos menção aos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, nós fazemos menção aos 40 dias que Jesus Cristo passou também no deserto, em oração, jejuando. Então é um período de preparação para que nós possamos viver, celebrar bem a Páscoa do Senhor. Agora, Padre, é importante a gente falar também que o mundo em si passa por um momento delicado naquela questão de Rússia e Ucrânia e o Papa Francisco veio a público pedindo jejum e pedido de paz para toda a comunidade. Também é um momento importante a gente falar desse detalhe. Sim. Tradicionalmente, na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira santa, a Igreja Católica convida os pés a fazerem jejum, fazerem oração, e penitência. E nesta quarta-feira de cinzas, especialmente o Papa Francisco convocou a Igreja no mundo inteiro para que nós pudéssemos rezar pedindo a paz no mundo, de forma muito especial em relação a esse conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia. Então hoje, na nossa paróquia, nós estamos num dia todo de oração pela paz do mundo. Desde as seis horas da manhã até as seis da noite, nós teremos adoração com esse pedido especial de paz no mundo. E hoje, quarta-feira, também tem a celebração de quarta-feira de cinzas. E como vai ser essa programação aqui em Alto Garças? Exatamente. Hoje, quarta-feira de cinzas, é a celebração da Santa Missa com a imposição das cinzas. É uma missa solene, uma missa obrigatória para os católicos. E se você é católico, você está na cidade, venha participar junto conosco. Será às 19h, 7h da noite, aqui no Salão Paroquial. E se tiver alguém na tua casa, algum enfermo, alguém que não possa vir participar, você venha, participe, ao fim da celebração, peça um pouco de cinzas e leve para essa pessoa para que também seja imposta na cabeça dela as cinzas. Padre, muitas pessoas escutam falar desse jejum que é pedido pela Igreja Católica. Mas em tese, como que funciona esse jejum? É alimentação? Como que é a prática desse jejum? O jejum pode ser feito de várias formas, né? Pode-se fazer jejum de pão em água, pode-se fazer o jejum onde nós nos abstemos de uma refeição do dia, pode-se fazer o jejum onde eu tomo um pequeno lanche, faço uma refeição inteira, por exemplo, almoço, eu abro mão do café da manhã, na tarde ou na noite eu faço um pequeno lanche. Então tem de várias formas o jejum, né? Então cada um tem que ver de acordo também com as suas condições do seu organismo, né? Não são todas as pessoas que conseguem fazer jejum, né? E o jejum não é para a pessoa passar mal, mas é o jejum uma forma de mortificar o nosso corpo para que nós possamos nos lembrar cada vez mais que o alimento principal para nós é o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Agora, gostaria que o senhor mais uma vez reforçasse para as comunidades católicas aqui do nosso município essa programação da igreja nesta quarta-feira, desde a adoração até a missa de cinzas. Isso, então eu quero convidar todos os católicos da cidade de Alto Garças a virem participar desse momento de adoração aqui na Igreja Matriz. Hoje nós estamos com Jesus Eucarístico exposto até às 18 horas. Às 18 horas tem a bênção do Santíssimo Sacramento. Venha participar, fique dez minutos, meia hora aqui em adoração a Jesus, clamando por você, pela sua família, pela paz no mundo. E às 19 horas venha participar da Santa Missa com a imposição de cinzas. E para a gente fechar, uma mensagem para esse início quaresmal que nós estamos começando aqui no mundo. Isso. O quaresma, então, é esse tempo de preparação, digamos assim, um tempo de limpeza, de purificação. Hoje, inclusive, nós estamos aqui dando uma limpeza na praça e nós precisamos limpar de forma verdadeira o nosso coração, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, sentimentos como rancor, maldade, essas coisas. O período da quaresma é justamente para isso, para que a gente torne o nosso coração mais semelhante a Deus. Então, que nós possamos viver através da intensificação da oração, através das práticas penitenciais, através da caridade, viver esse período de espera da Páscoa do Senhor.